A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata e solicita que o senhor considera aprovada e solicita a sua subscrição por parte do senhor deputado e da deputada Laura. Finalidade da reunião, essa reunião se destina para ser a matéria constante da pauta e receber, discutir votações e votar proposições da comissão. Nós, então, suspendemos a nossa reunião por alguns minutos, até que nós, por prosseguir a reunião do desenvolvimento econômico. O recebimento da seguinte correspondência. O ofício do senhor Maurício Torres, presidente do Tribunal de Contas do Estado, encaminhando cópia do relatório de atividades desse órgão, relativo ao terceiro trimestre de 2019. Isso aí, então, já foi, nós recebemos já. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei complementar, 28, barra 2019, nós estamos retirando de pauta por falta de pressupostos regimentais. Passa-se o segundo projeto, o projeto de lei 292, barra 2015. Presidente, pela ordem. Pois não, com a palavra o deputado Sajan. Eu queria apresentar um requerimento, presidente, para que o PL 1073 de 2015 possa ser apreciado em primeiro lugar. Esse é o requerimento, senhor presidente. 1073. Em votação, requerimento do deputado Sajan Rodrigues. Senhor deputado, deputada Laura Serrana, presente. Que estiver de acordo com o requerimento do deputado Sajan Rodrigues, permaneça como se encontra, aprovado. Então, nós vamos apreciar, em primeiro lugar, o projeto de lei 1000, em segundo lugar, em primeiro, primeira apreciação. O projeto de lei 1073 de 2015, primeiro turno, acrescenta artigos à lei 13.772, de 11 de dezembro de 2000, que dispõe sobre o registro e a divulgação de dados relativa à violência e à criminalidade do Estado. O autor é o deputado Sajan Rodrigues. O relator é o deputado Gleicon Franco. Pergunto se está em condições de ler, se eu parecia. Sim, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Gleicon Franco. De autoria do deputado Sajan Rodrigues, o projeto de lei 1073 de 2015, resultante do desarquivamento do projeto de lei 23.49 de 2011, acrescenta os artigos à lei 13.772, de 11 de dezembro de 2000, que dispõe sobre o registro e a divulgação de dados relativos à violência e à criminalidade no Estado. Pelenarmente, a proposição foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que conclui pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Em análise de mérito, a Comissão de Segurança Pública emitiu o parecer pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Rejeitado o parecer do relator em reunião dessa comissão, realizado em 3 de dezembro de 2019, foi designado o novo relator para emitir o parecer nos termos do discurso no artigo 138, parágrafo terceiro do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei em epígrafe tem por objetivo acrescentar artigos à lei 13.772, de 2000, que dispõe sobre o registro e a divulgação de dados relativos à violência e à criminalidade no Estado. De acordo com a justificação do projeto, a proposição objetiva, determinar que o poder público mantenha um banco de dados com a finalidade de registrar os índices de violência e criminalidade no Estado, envolvendo os crimes mais repudiados pela sociedade, quais sejam os violentos que atentam contra a vida. Nesse sentido, o projeto intenta a publicização de dados referentes aos inquéritos policiais instaurados e concluídos relativos aos crimes de homicídio, latrocínio, lesão corporal seguida de morte, extorsão mediante sequestro seguido de morte e estupro seguido de morte. Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça observou que a matéria está prevista no rol das competências legislativas estaduais e que a Constituição mineira assegura aos parlamentares a prerrogativa de iniciar o processo legislativo, visto não se tratar de matéria reservada à iniciativa privada. A Comissão de Segurança Pública, em sua análise de mérito, ressaltou a importância da publicidade de dados, bem como do constante aperfeiçoamento das estatísticas criminais, especialmente em face do alto índice de incidência desses crimes no Estado. Contudo, apresentou o substitutivo número um, para promover alguns ajustes de redação ao projeto, conferindo mais clareza e uniformidade ao tema abordado. No que concerne à competência dessa comissão, para proceder à análise da repercussão orçamentária e financeira da proposição, destaque-se que a implementação da medida proposta não implica geração de despesas para o erário e, por conseguinte, violação à lei de responsabilidade fiscal. Tal premissa baseia-se no fato de que a publicação de informações referentes aos índices de criminalidade não implica necessariamente o desenvolvimento de novos trabalhos ou ações que criem despesas, mas tão somente a consolidação em relatório de informações já existentes. Sendo assim, não há óbvios ao prosseguimento nessa casa do projeto sob análise. concluímos, diante do exposto, e opinamos pela aprovação ao projeto de lei 1073-2015, em primeiro turno, na forma do substitutivo número um da Comissão de Segurança Pública. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer, não havendo quem queira discutir, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, do deputado Gleicon Franco. Senhores deputados e a deputada Laura Serrano, presentes, se estiverem de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Com o voto contrário da deputada Laura Serrano e do deputado Fernando, está aprovado o projeto, o parecer, com os votos de dois votos contrários e três a favor. Declaração de voto, senhor presidente. Pois não. A palavra do deputado Gleicon Franco. Senhor presidente, deputada Laura, senhores deputados, eu gostaria mais uma vez de parabenizar o proponente desse projeto, deputado Sargento Rodrigues, eu que já estou nessa casa aí, indo para o meu terceiro mandato, se tem uma pessoa, um parlamentar, que faz um brilhante trabalho em prol da defesa dos nossos servidores, em prol da segurança pública, e que o que tem de inovação em lei nesse Estado, com certeza foi feito, em grande parte, pelas mãos dessa pessoa, que teve, e eu como médico posso falar isso com muita tranquilidade, propriedade, teve não só o conhecimento na vivência, na lida diária, mas também através do seu aperfeiçoamento nos bancos das faculdades. Então, eu gostaria de cumprimentá-lo, por mais essa inovação... Por mais essa inovação, a gente que teve a oportunidade de cursar faculdades, nós precisamos de dados, subsídios, principalmente o que se refere à violência, a esses crimes, como foi mencionado aqui, esses cinco crimes, são crimes violentos, seguidos de morte, e que, na verdade, quando você puxa os dados, faz as pesquisas, essas pesquisas geralmente são incompletas, porque o Redis não coloca, por exemplo, o número de inquéritos que foram abertas, que foram fechadas. Então, isso vai permitir, inclusive por região, pelas redes, vai permitir que todos os órgãos, sejam ONGs, sejam as universidades, sejam aquelas pessoas que precisam de dados reais para saber como é que estão, principalmente, a situação da violência em nosso Estado. Então, com certeza, esse é um belo projeto, na minha opinião, um dos melhores projetos, senhor deputado, no que se refere à área de segurança pública, porque vai permitir que, de fato, nós conheçamos a realidade da violência, principalmente nesses crimes em nosso Estado, coisa que não acontecia. E, quando você acessa os dados, você tem lá as ocorrências, mas você não tem quantos inquéritos foram abertos, quantos inquéritos foram concluídos. Agora, sim, nós vamos ter efetivamente acesso a esses dados, permitindo que estudos científicos possam nortear, e, com isso, propormos, através dos nossos parlamentares e de outras pessoas envolvidas nesse processo, de apresentar novas ideias, novos projetos, e, acima de tudo, vamos conseguir acompanhar se, de fato, os agentes da segurança pública estão realizando o trabalho a contento. Então, parabéns, deputado Sargento Rodrigues, por mais essa brilhante ideia que, ora, culmina aqui nesse projeto de lei. Para a declaração de voto, senhor presidente. Com a palavra, deputada Laura Serrano. Eu gostaria de esclarecer que o meu voto foi baseado nos critérios técnicos dessa Comissão de Fiscalização Financeira, sem dúvida que, no mérito da proposição, que é de colocar mais estatísticas, mais dados, no que tange a crimes violentos, inclusive para permitir uma melhor gestão e uma melhor atuação da segurança pública, é fundamental. Então, nesse ponto, o projeto tem o meu apoio. Eu sempre digo aqui que quem não mede não gerencia, e a gente precisa de dados, precisa de informações objetivas sobre o que vem acontecendo na segurança pública para que possa atuar da melhor forma possível. Mas, no âmbito dessa comissão, que é a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, eu entendo, conforme foi apresentado no parecer anterior, que foi rejeitado, que existe, sim, um impacto econômico-financeiro. E, dado o mérito dessa comissão, que é de avaliar as premissas da Lei de Responsabilidade Fiscal, e, por esse motivo estritamente técnico, o meu voto foi contrário nesta comissão. Mas quero deixar claro, e, inclusive, para manter a coerência com o que foi o meu voto em relação ao primeiro parecer apresentado, apresentei aqui o meu voto contrário, mas defendo, sim, a necessidade de termos cada vez mais dados que subsidiem as tomadas de decisões, não só na segurança pública, mas em todos os âmbitos do poder público, e, por isso, eu parabenizo o autor do projeto. Declaração de voto, presidente. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues, autor do projeto. Queria agradecer aí ao ilustre colega deputado Glaicon Franco, pela relatoria, pelo parecer dado, dizer que respeito os votos contrários. Já tive uma conversa, eu diria, mais a miúde, com o colega deputado Fernando Pacheco, expliquei a ele todas as razões, e faltou, talvez, da minha parte, uma conversa anterior com o relator. Mas o próprio Fernando Pacheco está vendo aqui como é que vai chegando o final do ano, como é que a vida da gente vai ficando. O doutor Eli aqui está... está aqui preocupado, e reuniões sendo marcadas constantemente. Ainda bem que a comissão tem um bom coro, e eu me coloquei sempre à disposição do deputado Alí Tarquinio para compor o coro aqui nessa comissão. Serei um suplente muito presente aqui na comissão para ajudar a dar coro, para ajudar a votar as matérias necessárias. Mas eu queria, presidente, aproveitar aqui e agradecer as honrosas palavras do relator, o deputado Gleicon Franco. Às vezes, deputado Gleicon Franco, como eu disse, V. Exª, ontem, lá no Salão Vermelho, apenas nós dois estávamos lá, batendo um papo, conversando, depois da votação do 1205, às vezes, a gente tem determinado projeto que realmente ele tem algum dividendo político, tem dividendo político, mas outros não têm, outros têm a nossa preocupação, deputada Laura, com a política pública, porque o deputado achar que ele não vai ter um projeto ou outro que ele tire o seu dividendo político, que é natural do processo político, é absolutamente natural. Esse é um projeto que ele não me traz dividendo político nenhum, esse é um projeto, pela minha experiência acadêmica e a minha experiência empírica, é que me faz acreditar que eu estou melhorando a ferramenta da política pública chamada segurança pública, aqui, muito bem lembrada pela deputada Laura, na forma de aferir, ela usou a expressão medir, também adequada ao conteúdo da matéria. Vou lembrar novamente, a primeira lei que estabeleceu a divulgação de dados de violência e criminalidade nesse Estado, bem lembrada aqui pelo relator, é de autoria desse deputado. É a lei 13.772 do ano de 2000. E, se eu não estou equivocado, foi a primeira lei que eu aprovei no parlamento. A primeira lei que eu aprovei no parlamento. Uma das primeiras que eu aprovei aqui no parlamento, que tinha o meu carimbo e falaram, olha, essa aqui. Logo em seguida, deputado Gleip, depois, se a vossa excelência lembrar, pedir assessoria, veio a 13.968, que também é uma lei de minha autoria. Essa lei, a 13.968, determinou o acesso comum ao banco de dados entre as instituições Polícia Civil e Polícia Militar. Por isso que cada um vem de uma experiência, vem de um conhecimento em determinada área. Como é que funcionava a ação da Polícia Civil e a Polícia Militar nas ruas para o cidadão tentar entender de forma bem, bem coloquial? A Polícia Civil mantinha um banco de dados, de arquivos criminais sobre todos aqueles que eles já haviam atendido inquérito, mandado de prisão, tudo aquilo. Que, por sua vez, não repassava a Polícia Militar. Então, o cidadão, o policial militar, dentro de uma viatura, percorrendo as ruas de um nosso Estado, parava um cidadão que, às vezes, era foragido de uma delegacia, de uma penitenciária, e a Polícia Militar tomava chapéu. vou falar aqui um português bem coloquial, chapéu. Ele poderia, doutor Eli, estar com todos os documentos, identidade, tigeloitor, certidão de casamento, CPF, carteira de trabalho, que a Polícia Militar de Minas Gerais não conseguiria saber se ele tinha prontuário criminal, se ele, se pesava contra ele um mandado de busco, um mandado de prisão, expedido pelo Poder Judiciário, ou se ele era foragido para que pudesse fazer a recaptura desse cidadão. E foi necessário um sargento da Polícia Militar ser eleito deputado para vir aqui e falar, olha, nós temos um artigo na Carta Estadual, que é o artigo 297, eu pediria aqui à assessoria que abrisse a Constituição do Estado de forma a facilitar o meu trabalho aqui no artigo 297, para regulamentar e falar, olha, esse banco de dados, a PM precisa ter acesso, mas como é que funcionava lá? Você entender como é que funcionava lá na central? O policial militar, ele tinha que pegar um telefone lá do 190, lá onde atende o 190, diz que é o telefone da CEPOLC, que o copom é da PM e a CEPOLC era da Polícia Civil. A CEPOLC atendia do outro lado e atendia um detetive, a época detetive. Olha, detetive fulano de tal, boa noite, CEPOLC, boa noite, boa noite. Bom, aqui quem está falando é o sargento fulano de tal do copom. A nossa viatura está com um indivíduo parado lá na rua e nós estamos suspeitando que ele é foragido. Ele falava assim, um minutinho só que eu vou consultar o delegado. Ia lá, o delegado falava assim, não, nós não fornecemos esse dado, não. Era assim, Laura. E o delegado falou assim, não, nós não fornecemos esse dado, não. O detetive voltava a ligação, pegava, olha, o delegado aqui de plantão disse que não fornece esses dados, não. E a sociedade ficava onde? Aquele cara poderia ser foragido, condenado a 200 anos de prisão por estupro, latrocínio, homicídio, que ele continuaria solto. E aquilo eu ficava numa, a minha indignação era tamanha, por quê? Era só passar para a Polícia Militar uma senha que no próprio terminal de computador, ele dava fim no sistema, entrava no sistema da Secretaria de Segurança e acessava o banco de dados, estava lá, mas não. E quando nós fomos tratar da implantação da lei, Laura, um delegado ainda chamado de Secretário de Segurança Pública, Márcio Domingues, eu vou dar o nome aqui, disse que a integração do banco de dados era entregação, como se o dado pertencesse à instituição polícia civil e não à população. É para vocês terem a noção do que isso representa. Aí se fala assim, mas uma lei tão pequena, está aqui, doutor Eli, artigo 297, o sistema de informações pertencentes a órgãos ou entidades da administração pública estadual relativos à segurança pública serão utilizadas de forma integrada pelos órgãos responsáveis por aquela atividade conforme dispuseram a lei. E a lei? E aí, doutor Gleico, V. Exª, vê aí o que está abaixo do artigo 297. Quais são as leis? A 13772 e a 1398. É as duas leis que eu estou referindo. Foram as leis que eu regulamentei. Então, hoje não. Hoje a viatura da Polícia Militar pega o rádio, ou se cópia viatura tal. Continue. Pesquisa para mim esse dado. Hoje ele já entra. Então, isso é a experiência de quem viveu a prática, de quem teve 15 anos do combate ao crime e trabalhou depois lá na central também. Porque eu trabalhei quatro anos na central de operações. Então, eu vi como é que funcionavam os mecanismos. Então, era assim, algo estarrecedor, a maneira burra de se fazer segurança pública. O que eu proponho nesse momento, e por isso que eu estou aqui tão empenhado em convencer os pares, primeiro que a lei já existe, então, eu não estou criando algo novo na lei. Eu estou alterando artigos para aperfeiçoar, porque a lei de 2000, de lá até agora, nós estamos no final de 2019, são 19 anos que vários tipos penais foram acrescentados pela legislação penal brasileira. Vou dar um exemplo. como é que nós vamos aqui aferir, e o jornal O Tempo, por exemplo, tem batido muito nessa tecla, o número de feminicídios, que é um tipo penal recente. Como que nós vamos saber se está correto se eu não impor, na forma da lei, a publicidade do Redis e se ele ouve o inquérito? E aqui nós estamos fazendo essa, eu diria, atualização da lei. e, obviamente, como as regiões do nosso Estado foram divididas em regiões integradas de segurança pública, depois que nós falamos quatro anos durante o governo Itamar Franco do que era integração. O que eles chamavam de integração, deputado Gleip? Ah, não, o delegado regional aqui de Barbacena ou de Passos de Minas, ele é muito amigo do comandante da Polícia Militar, ele toca, toma café junto, faz churrasco, isso não é integração. integração vai muito além disso, integração é reuniões quinzenais com os oficiais e delegados para balizar os índices de criminalidade e violência na sua circunscrição, para lançar o policiamento ostensivo, para falar de quantos crimes ficaram mais evidentes naquele período, para fazer e discutir uma política de segurança pelas duas forças cotidianamente, isso é integração. não é tomar uísque junto, não é tomar cerveja junto, não é tomar cafezinho junto e bater nas costas. E aí, a época, secretário de segurança pública, que não era secretário de segurança pública, porque ele era secretário de polícia civil, para ser secretário de segurança pública, ele tem que chefiar as instituições, ele só chefiava, igual hoje ficou capenga de novo. Na época do governo Aécio, criou-se a Secretaria de Defesa Social, com ela subordinava ao secretário, polícia militar, polícia civil, bombeiro, sistema prisional. Para quê? Para o secretário fazer o chefe de polícia sentar à mesma mesa. Isso é integração. Mas no nosso país, nós estamos muito além, muito aquém de que é uma verdadeira integração. Esses dados, deputado Gleico, nós estamos atualizando a lei 13772. Cada um no seu ramo. Cada um no seu ramo. Foi eu o autor da lei 3772 e a lei que determinou o acesso comum. Eu tive que prever na lei punição severa para o agente público que não fornecesse o dado, porque a resistência ainda foi grande, porque às vezes a população fala assim, olha, foi aprovado e tal, mas quando chega lá, as instituições e as instituições públicas, elas são não, esse dado é meu, ninguém mexe aqui e isso é comum no município, no estado, na União. Você vai aqui dentro da Assembleia, dentro da Assembleia, vai no determinado setor aqui, não, isso aqui não pode não, mas o fulano, mas é para executar uma política para melhorar o trabalho, não, esse dado aqui eu não deixo não, o diretor da área cerca o dado para lá, é assim o poder pouco, nós temos esse defeito, essa cultura péssima. Então, eu queria aqui, deputado Elitar com ele, dizer o seguinte, esse projeto não me traz dividendos político nenhum, pelo contrário, ele traz mais serviço para as forças policiais do que eu tenho que balizar, só que a sociedade, ela precisa de uma publicidade de um dado confiável. As universidades, por exemplo, eu terminei minha aposta em pouco tempo na Fundação João Pinheiro, a Fundação João Pinheiro tem um núcleo de estudo sobre segurança pública, a UFMG, onde eu fiz a minha especialização, ela tem o CRISP, que é o Centro de Estudo de Criminalidade e Violência, então lá também tem o estudo, como é que eles vão pegar dados de seguro? Agora não, nós precisamos medir, eu não estava acabando de brigar agora, ontem, com todas as forças para aprovar o 205 para pagar em dia o 13º salário das forças de segurança de todo servidor público, mas nós temos que aferir, como é que o delegado está fazendo lá na ponta da linha? Se ele está dando conta dos inquéritos que estão chegando para ele? Se a polícia militar está fazendo o serviço correto? Se os redes estão batendo? Se não há subnotificação? Se o feminicídio está sendo apurado? Hoje, tão em voga, tão em moda? Então, como que nós vamos apurar isso? Se eu não tenho uma lei que determina a publicidade desses dados? E agora, por região, tanto os redes quanto os inquéritos, porque senão eu vou falar com o delegado. Mas, peraí, o senhor tem um ano que o senhor está nessa frente da delegacia aqui, o senhor não conseguiu concluir um inquérito? Estão tudo nas prateleiras? Nós temos que ter mecanismo de aferição do trabalho da polícia. Então, esse projeto não me traz dividendos políticos, pelo contrário, ele traz até desgaste pelo público-alvo que ele vai ter que fazer trabalhar com mais detalhes. Mas é política pública, que se nós queremos avançar no nosso país e melhorar a política pública, é assim, doutor Eli. E sem segurança pública, não tem educação, não tem saúde, não tem esporte, não tem lazer, não tem cultura. Nós sabemos o que é segurança pública. Ela é algo indispensável a uma sociedade civilizada, a não ser que a gente queira voltar no estado de anomia. Quem assistiu aquele filme Gangues de Nova York sabe do que eu estou falando. Lá é o estado de anomia, sem lei. Lá, as gangues estabeleciam o território e a lei. Mas nós não, nós precisamos avançar, já avançamos muito. Então, queria, deputado Gleick, dizer a vossa excelência do respeito, admiração e o apreço que eu tenho por vossa excelência por entender e da mesma forma respeitando democraticamente as divergências. Até mesmo porque o próprio deputado Fernando Pacheco, depois que eu fiz a explanação mais alongada, ele entendeu. A própria deputada Laura também disse que no mérito não há o que questionar e que certamente em plenário votará favoravelmente vencida essa etapa. Então, queria dizer da minha satisfação e dizer estou contribuindo para a melhoria de uma política pública tão necessária e tão cara ao conjunto da sociedade. Obrigado. Nós vamos passar com a palavra ao deputado Virgílio Guimarães. Declaração de voto. Declaração de voto. Vou ter a favor com tranquilidade pelo mérito do projeto, pelo objetivo dele, mas também por entender que ele satisfaz a legislação, inclusive no que se refere à nossa comissão. Eu fiz questão aqui de confrontar aqui o texto da lei talvez o enquadramento poderia ser melhorado, não sei, mas deputado Sargento Rodrigues, existe na lei que nós aprovamos recentemente do Fundo de Segurança Pública no seu artigo 5º é expresso, é expresso, é expresso o recurso utilizado para divulgação da ação, é expresso. Está amparado, então. Está amparado. Artigo 5º, inciso 6º, transparência ativa das informações relacionadas às investigações e à instrução. está aqui no artigo 5º, inciso 6º. Então, eu entendo que isso dá total amparo às despesas que, porventura, possam ser devindas desse importante projeto. E o deputado Sargento Rodrigues, então, eu fico tranquilo, a questão de enquadramento, se o recurso vem do orçamento da secretaria ou se vem do fundo, isso não é o principal, a essência é outra coisa. E eu aproveito da presença aqui do Sargento Rodrigues para esclarecer, deputado presidente, há algumas sessões atrás da nossa comissão, eu me insurgi contra a pauta que tinha dois requerimentos referentes a o que tinha ocorrido na comissão de participação popular, quando se discutia o plano plurianual de ação do governo, ou seja, nas discussões estruturantes, o que nós queremos para o futuro de Minas Gerais, é um plano plurianual, ele vai além dos orçamentos, me apareceu aqui um fulano cobrando, pedindo que a comissão interferisse no sentido do pagamento de uma dívida que ele tinha feito e tal. Eu me insurgi até porque, primeiro, não é o papel da nossa comissão, não é o papel da Assembleia, e muito menos transformar a comissão de participação popular num muro de lamentações de quem acha que tem um recebível que não é corretamente pago. Em função disso, procurei o presidente da comissão, o deputado do doutor Jean, que me esclareceu um ponto que eu gostaria de trazer aqui, mesmo insistindo para que nós nem votemos isso. Porque foi um feito da Polícia Militar, e aí eu pedi a atenção do sargento Rodrigues, viu, sargento, e sua ajuda. Nesse caso, nesse caso, eu vou dizer aqui com clareza, com transparência, atendendo o que disse ao presidente da comissão de participação popular, doutor Jean, a quem rendo aqui minhas homenagens, mas eu não acho que o caminho é aprovar na participação popular, quando se discute o plano plurianual de governo, alguém que se sentiu prejudicado por ter feito um evento da Polícia Militar e não ter recebido. Eu pediria até a sua ajuda, sargento, nesse caso, de uma maneira muito transparente, eu quero dizer que vou analisar esse caso específico, porque parece que foi um pedido da comissão de participação popular para que a PM realizasse uma determinada ação que foi licitado, parece que a Polícia Militar reconhece a dívida, mas eu não quero me transformar em um deputado para ver esse tipo de coisa, não, mas para barrar isso, para não continuar isso, eu até me disponho e peço publicamente, viu, sargento Rodrigues, ajuda para a gente analisar esse caso e, já que foi um pedido da comissão de participação popular a realização do evento, que eu nem sei exatamente qual foi, bom, a Polícia Militar para fazer, ela devia ter verificado o seu orçamento, se cabia ou não, mas como a polícia devolveu para a Assembleia, porque atendeu o pedido da Assembleia, então, acho que a Assembleia deve ajudar a resolver, até para que não dê continuidade a isso, presidente, eu vou pegar esse caso, vou analisar, pedindo a sua ajuda, sargento Rodrigues, porque eu não entendo que a comissão de participação popular é para acolher quem vai lá reclamar de algo que foi feito e, como é que nós vamos analisar caso a caso quem está devendo, quem não está devendo, se recebeu, deixou de receber, eu me disponho nesse caso, já que o assunto já foi acolhido pela Comissão de Participação Popular, espero que não acolha de novo pedidos desse tipo para que inclua no rol de pedido, então, vai ser, a Comissão de Participação Popular vai virar uma Assembleia de credores, de prejudicados, de pessoas que vão lá para tratar do seu assunto individualmente em lugar de discutir os programas plurianuais que se julgarem necessários para, sobretudo, nesse momento, se discutir um plano plurianual, colocar a cobrança de uma fatura que entendeu que a polícia devia ter pago e a polícia disse que não pagou porque foi um pedido da Assembleia, a Assembleia é que cuide do tema, então, eu quero desfazer esse, não quero aqui tomar partido nisso, não sei o que é, mas, uma vez feito esse comunicado aqui, vou me dedicar a esse caso específico, vou me dedicar a esse caso, pedindo, inclusive, a ajuda do Sargento Rodrigues e de outros mais aqui da comissão, se julgar necessário, mas continuo com a minha posição, doutor Henrique, se for resolvido de um jeito ou de outro, esse assunto não precisa voltar à pauta, nem ser devolvido para ninguém, espero que seja resolvido a contento de uma maneira um pouco mais normal do que transformar a Assembleia em cobrador de fatura não quitada da Polícia Militar ou de qualquer secretaria. Projeto de Lei 292, barra 2015, primeiro turno, dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de exame para detectar doenças cardíacas congênitas em recém-nascidos denominado teste de oximetria no âmbito do Estado de Minas Gerais. O deputado proponente é o deputado Arlen Santiago e o relator é o deputado Gleick com a palavra. Obrigado, senhor presidente, deputada Laura, dos seus deputados. De autoria, deputado Arlen Santiago, projeto de lei 292, 2015, resultante do desarquivamento do projeto de lei 2370-2011, dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de exames para detectar doenças cardíacas congênitas em recém-nascidos denominado teste de oximetria no âmbito do Estado. Preliminarmente, a proposição foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça que concluiu pela sua juridicidade, condicionalidade e legalidade na forma substitutiva número 1 que apresentou. Em seguida, a Comissão de Saúde emitiu o presciso pela aprovação do projeto na forma substitutiva número 1 da comissão que antecedeu. Posteriormente, a Comissão de Desenvolvimento Econômico opinou pela sua aprovação da matéria e na forma substitutiva número 2 que apresentou. Em cumprimento ao disposto no artigo 173, parágrafo 2 do Regimento Eterno, foi anexada a proposição do projeto de lei nº 1.289, 2015, que torna obrigatória a realização de oximetria de pulso em todos os recém-nascidos atendidos nas maternidades da rede hospitalar do Estado. E o projeto de lei nº 904, 2019, que assegura a todas as crianças nascidas na rede hospitalar e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes da rede pública de saúde do Estado o direito ao teste de triagem neonatal na sua modalidade ampliada. Vem agora a matéria a esta comissão para dela receber aparecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7, do Regimento Interno. O projeto de lei em epígrafo estabelece que os hospitais e as maternidades das redes públicas estadual e municipais e também os privados devem realizar gratuitamente exame para detectar doenças cardíacas congentes em recém-nascidos denominado teste de oximetria. Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça ponderou a respeito da inconstitucionalidade, legalidade e antirruchidade de proposições que criam a obrigação de realização de testes em recém-nascidos de forma gratuita. Fundamentou-se no fato que o Ministério de Saúde já ter instituído o Programa Nacional de Triagem Neonatal, disciplinado pela portaria 822, 6 do 6 de 2001, a qual determina que a inclusão de exames na triagem neonatal deve ser feita segundo rigorosos critérios técnicos que levem em conta, entre outros aspectos, sua frequência na população, possibilidade de tratamento e benefícios gerados à saúde pública. Entretanto, considerou que dispor sobre essa garantia de acesso a exames como diretriz política é tema afeto à proteção da infância, à defesa da saúde, que de acordo com o artigo 24, incisos 7 e 15 da Constituição da República, são matérias de competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal. Assim, para alterar a proposição com esse objetivo, apresentou-se o substitutivo número 1. a Comissão de Saúde considerou a proposição meritória, já que poderá contribuir para melhorias da saúde das crianças nascidas no nosso Estado e opinou por sua aprovação na forma do substitutivo número 1 da Comissão anterior. A Comissão de Desenvolvimento Econômico, em virtude da sugestão de emenda apresentada pelo deputado Betinho Pinto Coelho, incluiu no texto substitutivo número 1 novo dispositivo que visa garantir que as famílias sejam informadas da existência do teste de pesinha ampliado. Para tanto, optou por apresentar o substitutivo número 2. Manteve, ainda, todos os aperfeiçoamentos que já haviam sido trazidos pelo substitutivo número 1 e foram feitos aperfeiçoamentos de técnica legislativa. No que concerne a competência dessa Comissão para proceder à análise da repercussão orçamentária e financeira da proposição, destaca-se que a implementação da medida proposta na forma prevista no substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça e na forma prevista no substitutivo número 2 da Comissão de Desenvolvimento Econômico não implicam geração de despesas para o erário e, por conseguinte, violação à lei de responsabilidade fiscal, uma vez que estabelece apenas diretrizes políticas sobre a garantia do direito das crianças recém-nascidas a exames preventivos. Quanto à proposição e análise, na sua forma original e aos projetos a ela anexados, ressaltamos que causariam impacto ao Tesouro Estadual OBS que é dirimido pelo substitutivo número 2 com o qual concordamos. Portanto, senhor presidente, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 292-2015 em primeiro turno na forma do substitutivo número 2 da Comissão de Desenvolvimento Econômico e pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Eu vou, só para entendimento alguns minutos, nós prosseguimos. A deputada Laura Serrana presente na reunião é que estiverem de acordo com o parecer da oximetria do deputado Gleickon Franco permaneçam como se encontram aprovado. Agora nós vamos aqui prosseguir. O projeto de lei 1.200-2015 para primeiro turno institui a política estadual de apoio às comunidades atingidas pela construção de barragens e da outras providências. Pois não, nós vamos suspender em decorrência do pedido da deputada Laura Serrana. Política estadual de apoio às comunidades atingidas pela construção de barragens e da outras providências. Os autores, deputado Elismar Prado e deputado Rogério Corrêa, hoje na Câmara Federal. Esse projeto surgiu em decorrência de CPI, das barragens. É bom eu falar, aqui não está, talvez nem devido falar, mas é exatamente porque ele está na programação de hoje e, então, o relator, o deputado Elita Arcana, eu mesmo. Então, eu vou distribuir o avulso e nós vamos votar a semana que vem. Então, eu determino a distribuição do avulso. É coisa pública, tem princípio de publicação, que é um princípio importante. Então, isso vai ser tudo publicado na internet e os deputados façam uso e o avulso vai ser distribuído a cada deputado. Para que, na próxima reunião, nós vamos discutir o projeto intensamente, mas não pode ficar de ano para o ano que vem, porque o pessoal da barragem está lá até hoje, buscando gente que não encontrou até hoje, faltam tantas pessoas que morreram. E nós estamos identificados com o sofrimento dessas comunidades que estão próximas das barragens que são extremamente prejudicadas e nós não vamos adiar mais a apreciação desse projeto. Então, agora, a partir da determinação da distribuição do avulso a cada senhor deputado, senhora deputada, nós vamos suspender a nossa reunião por alguns minutos para que o deputado Sargento Drix possa aí abrir a reunião da Comissão de Segurança Pública. Determina a lavatura da ata e encerra o trabalho. E determinamos a lavatura da ata e agradecemos a presença de todos. Muito obrigado. E aí E aí Tchau. 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 Tchau.